Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações, 3 quintos menos 1 vinteavos, quanto que dá? Eu deixei esse exercício no final do vídeo de ontem e vamos conferir também os comentários de vocês. Então vamos dar uma olhadinha o que nós temos aqui. Professor, por favor, faz um vídeo sobre probabilidade, é um tema muito bom, eu vou agradecer pela sugestão. Oi professor, eu, você, fiz essa fração que você deixou para nós exercitar, o resultado foi 55 centésimos, está certo? Se não, faz para nós, um abraço, vou fazer. Outra pessoa comentou aqui, no método do MMC, complica no início, mas é recompensado no final? Pois, precisa simplificar muito. A resposta é 11 vinteavos. Vou gravar agora. Também achei legal aqui o comentário do Humberto, que disse, muito bom, principalmente sem o MMC. Valeu! Então, vamos começar a nossa subtração de frações, vou fazer primeiro sem o MMC e depois com o MMC. Então, vamos lá. Eu vou começar colocando aqui um traço grande de fração para fazer sem o MMC, eu vou multiplicar 5 vezes 20. 5 vezes 20 é 100. Aqui está, coloco bem aqui. Agora, eu vou escrever aqui o resultado de 3 vezes 20. Primeiro, essa multiplicação aqui, 3 vezes 20, que dá 60. Aqui está. E vou subtrair o resultado dessa multiplicação aqui, 5 vezes 1, que dá 5, eu escrevo bem aqui. Prontinho! Vamos lá! Eu repito esse denominador, que no caso é 100, aqui ele está. E vou fazer 60 menos 5, que dá 55. Por isso, uma pessoa comentou lá, 55 centésimos. A gente gosta aqui no nosso canal de simplificar para trabalhar com números menores. E como é que eu faço isso, professor? Você divide em cima e embaixo. Você divide o numerador e o denominador por um mesmo número. No caso, 55 e 100 são ambos divisíveis por 5, claramente. Pois 55 termina em 5 e 100 termina em 0. Então, eu sei que dá para simplificar por 5. 55 dividido por 5 é igual a 11 e 100 dividido por 5 é igual a 20, pois 5 vezes 20 é 100. Então, temos aqui o nosso resultado expresso como uma fração irredutível, porque essa fração aqui não dá mais para simplificar. E aí, você achou fácil de fazer assim, sem o MMC? O que você acha mais fácil? Sem o MMC ou com o MMC? Vamos fazer agora usando o MMC para ver qual é a diferença. Vamos lá! Vou copiar aqui, vou colar bem aqui. Vamos fazer agora a mesma conta, 3 quintos menos 1 vinteavos. Agora, com o MMC. Os denominadores são 5 e 20. A gente vai trocar essas frações por duas novas frações com denominadores iguais. E o denominador que a gente vai usar nessas novas frações é o MMC de 5 e 20. Para calcular o MMC de 5 e 20, observe bem aqui. Eu vou escrever o 5, colocar uma vírgula só para separar. Escrevo o 20 e testo a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como 20 é divisível por 2, eu já coloco o 2 aqui. 5 não é divisível por 2, eu repito. Agora, 20 dividido por 2 é igual a 10. Aqui está. Olhe para esses números aqui. O 10 ainda é divisível por 2. Eu escrevo bem aqui. 5 não é divisível por 2, eu repito. 10 dividido por 2 é 5. Aqui está. O 5, ele mesmo é o número primo. Então, é ele que vem para cá. 5 dividido por 5 é 1. Aqui está. 5 dividido por 5 é 1. Aqui está. Prontinho. Como no pé de cada uma dessas colunas da esquerda, temos o número 1. Agora, essa parte acabou. A gente vai multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, o MMC de 5 e 20 é o próprio 20. Eu escrevo bem aqui. Uma pessoa até comentou no vídeo passado, galera, é que quando um dos denominadores é múltiplo dos outros, né? Então, o MMC vai ser aquele maior, né? No caso, o 20 é um múltiplo de 5. Então, com certeza, o MMC de 5 e 20 seria o próprio 20. Pois o 20 já é múltiplo do 5, né? Então, facilita aí um pouco as coisas. Você nem teria que fazer isso aqui se percebesse que o 20 é um múltiplo do 5. Eu fiz aqui porque a gente precisa saber calcular MMC. Não é uma coisa boa saber. Bom, então, vamos em frente. O 5, para se transformar em 20, é multiplicado por 4. Então, esse 3 aqui vai ser multiplicado por 4 também para dar origem ao novo numerador. Quanto que é 3 vezes 4 é 12? Professor, entendi. Quer dizer que 3 quintos é uma fração equivalente a 12 vinteavos. Exatamente. E agora a gente vai brincar de forma totalmente semelhante com essa fração aqui. Mas, professor, o denominador dela nem mudou. É como se ele tivesse sido multiplicado por 1, né? Então, a gente multiplica por 1 em cima também. Professor, coisa mais fácil que tem, né? Uma vez 1, é claro, é o próprio número 1. Exatamente. Isso acontece porque essas duas frações já tinham o mesmo denominador. É claro que o numerador teria que ser o mesmo. 1 vinteavos é equivalente a 1 vinteavos, né? Agora que nós temos duas frações com denominadores iguais, a gente apenas repete o denominador, que no caso é 20, e faz a continha com os numeradores. 12 menos 1, é claro, é 11. Professor, que interessante. O resultado foi o mesmo, né? Tinha que ser a mesma conta, né? No final das contas, após simplificar, se fosse necessário, a gente deveria encontrar a mesma fração irredutível, e foi isso que a gente encontrou. Agora, na primeira possibilidade aqui, sem o MMC, a gente teve que simplificar aqui, e com o MMC, a gente não precisou simplificar. Mas, às vezes, mesmo usando o MMC, a gente tem que simplificar, se a gente quiser encontrar a fração irredutível correspondente ao resultado, tá? Então, se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. E como eu sei que você quer continuar praticando, tente resolver essa aqui. 5 dozeavos menos 1 dezoitoavos. Quanto que dá? Será que nesse caso aqui vai ser mais fácil fazer com o MMC ou sem MMC? Lembrando que para fazer a conta sem o MMC, você faz assim, ó. Multiplica esses dois, coloca aqui. Multiplica esses dois, coloca aqui. Multiplica esses dois, coloca aqui. Simples assim. Agora, para fazer com o MMC, você tem que calcular o MMC antes, tá? Agora, o MMC, galera, se você pensar um pouco, você é capaz até de fazer com cálculo mental, exatamente. Basta você pensar quais são os primeiros múltiplos naturais do doze. Quais são os primeiros múltiplos naturais do dezoito. É claro, excluindo zero, né? Aí você pode perceber qual que é o menor múltiplo comum, a doze e dezoito sem ter que fazer isso tudo aqui, né? Se você já está nesse nível, pode ser até mais fácil de fazer com MMC. Se você não está nesse nível, faça sem MMC. Agora, resolvendo, tente simplificar o resultado, tá? Tente encontrar a fração irredutiva, o que corresponde ao resultado de cinco dozeavos menos um dezoitoavos. Quem será o primeiro a comentar o resultado correto? Bom, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!